Tem possibilidade sim de ficar com o rosto limpo, livre de melasma. Eu tenho uma paciente agora, ela já tá sem melasma há mais de um ano. Ela é dentista, eu fui essa semana lá na clínica dela, dei uma olhada na pele dela e tá sem melasma nenhum, gente. E ela já tinha feito de tudo, ela já tinha feito laser, ela já tinha feito inúmeras coisas, mas a mancha dela não era cronificada. E ao longo da vida dela, eu não sei quantos anos ela tá, acredito que uns 38, ao longo da vida dela, desde, se eu não me engano, os 20 anos de idade, ela sempre teve melasma e é a primeira vez que ela está sem melasma por tanto tempo. Por isso que eu acredito que quando nós entendemos a raiz do melasma e fazemos o tratamento do melasma, nós conseguimos alcançar uma pele livre por anos e nós conseguimos sim a cura do melasma. Eu sei que é muita ousadia da minha parte dizer isso, já que praticamente ninguém diz isso, né? Eu vejo sempre a doutora Kátia falando isso, é uma médica maravilhosa. Ela fala, sim, que acredita na cura do melasma e eu também acredito por tudo aquilo que eu já estudei até hoje, por tudo aquilo que eu vi até hoje e eu me sinto prova viva de que há possibilidade, sim, de ficar sem melasma. Porque eu estou aqui, tá? Tô com umas manchinhas de acne, eu gosto sempre de mostrar minha cara pra vocês, né? Eu tô sempre enfiando a cara aqui, ó. Tô com umas ruguinhas, acho que eu vou ter que refazer meu butox. Mas é isso, sabe? Então, pra todas vocês profissionais que estão aqui, por favor, parem de colocar ácido na paciente de vocês. Não indiquem mais isso, porque isso está atrasado, vamos dizer assim. Tem uma frase do William Gibson que eu sempre falo pra vocês aqui, que é O futuro já chegou, só que ele não é amplamente difundido, ele não é distribuído amplamente. Então, nós precisamos ir para o futuro. E eu estou aqui para convidar vocês para ir para o futuro comigo. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos fazer a diferença na vida das nossas pacientes e não somente clarear a mancha delas e deixar elas escravas de estarem conosco o tempo todo, mas sim trazer um tratamento de verdade para elas, explicando as verdadeiras raízes, levando informação e mais do que estética, levar à saúde dessas pacientes. Quando a paciente adere ao tratamento e faz o tratamento certinho, ela melhora não só as manchas, mas ela melhora a disposição dela. Geralmente uma pessoa que tem melasma tem muito cansaço. Além do cansaço, tem irritabilidade, muitas vezes tem baixa de libido. São muitas as coisas que acontecem. Então, quando nós conseguimos tratar o melasma de fato da nossa paciente, nós conseguimos melhorar tudo isso. Gente, está tudo interligado. Nosso corpo é uma engrenagem só, ele é uma máquina perfeita e tudo que acontece são respostas. Então, se a pessoa está com melasma, ela está com cansaço, ela está com irritabilidade, é uma coisa só. E nós temos que entender as raízes. E quando nós melhoramos a raiz do melasma, nós melhoramos essas disfunções na paciente. Melhoramos tudo isso. Então, muitas pessoas me chamam no direct e falam assim, mas Marina, me dá uma dica, o que eu posso fazer para tratar o meu melasma? Gente, eu juro para vocês, não é maldade, tá? Não é por não querer ajudar. Pelo contrário, eu quero ajudar todo mundo. Meu coração arde nesse propósito. Tanto que eu estou aqui ensinando tudo aquilo que eu aprendi e abri o curso Melasma Lapidado para passar isso para outras profissionais para que as mulheres parem de sofrer. Eu já tive melasma, eu tinha a cara totalmente preta e isso é uma dor que eu sei, eu sei, eu conheço a dor. Só que eu não consigo dar uma dica para a pessoa. Eu não consigo falar assim, olha, a sua raiz do melasma é tal. Sem uma consulta avaliativa. E geralmente a minha consulta avaliativa leva de uma hora, quinze, uma hora e meia, às vezes até duas horas. Porque nós precisamos entender o que está acontecendo. Não é assim. E muitas vezes a própria paciente, por não compreender que aquilo pode ser uma raiz do melasma, ela não te passa a informação como você precisa. Então você tem que ir aprofundando, você tem que ir cavando ali na informação para que você consiga entender o que está acontecendo. E depois, para fazermos algo bem assertivo, é necessário pedir os exames laboratoriais. Assim você comprova aquilo que a sintomatologia te apontou. Então a pessoa colocou um sintoma para você. Irritabilidade é um sintoma, gente. É um sintoma de quê? Muitas coisas podem causar irritabilidade na pessoa. Cansaço é um sintoma. Cansaço é um sintoma de quê? Então nós precisamos analisar isso nos exames laboratoriais. Eu estaria sendo negligente simplesmente dizer para a pessoa, ah, é tal coisa. Porque pode não ser. Pode não ser. Então tratar o melasma é revirar a pessoa do avesso, entender o que está acontecendo com ela, para daí sim elaborar um tratamento que vá fazer a diferença na vida dela e que vá ser assertivo. E assim é que eu acredito que nós vamos ter sim a cura do melasma, somente entendendo o que a pessoa tem de fato, tá? Música 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 Música